E aí amiguinhos, bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula vamos fazer aqui a página 65 do caderno Aprender Sempre. E o título da aula é Localizando números racionais na reta numérica. Objetivos, localizar números racionais na reta numérica, comparar e ordenar números racionais positivos. E antes de mais nada já se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações. No exercício 1 nós temos aqui, localize cada fração abaixo em uma reta numérica. Então vamos começar aqui com 3 quartos. Você pode observar o seguinte, quando o numerador é maior que o denominador, o que vai acontecer? A conta vai ser menor que a unidade. Quando o numerador é menor que o denominador, é uma fração própria. E na fração própria o resultado é menor que a unidade. Então podemos representar esse valor 3 quartos em uma dessas aqui, uma dessas retas aqui que tem a unidade, está vendo? Então vamos procurar a reta que está dividida em 4 partes. Qual reta que está dividida em 4 partes? Essa daqui está dividida em 2 partes. Essa daqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, são 10 partes. Essas duas aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Essas duas são 10 partes. Vamos procurar uma que tenha 4 partes. Olha só, está aqui ó, 1, 2, 3, 4 partes. Então 3 quartos vai caber aqui. Vamos colocar então, ó, nós temos 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. 3 quartos vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. 3 quartos ou 0,75 se você fizer a conta, tá? Tá aí ó, 3 quartos. Vamos para o próximo. 1 sexto, 1 sexto. Então vamos procurar uma reta aqui que tá dividida em 6 partes, ó. 1 sexto. Vamos ver se tem alguma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Então nós vamos pegar uma parte das 6. Então pegando uma parte das 6, ó. É esse ponto aqui, ó. Uma partezinha de 6. 1 sexto. Cada tracinho é 1 sexto. E a outra é metade, ó. Metade é essa daqui, ó. Então veja, embaixo nós temos a quantidade de partes. Em cima, quantas partes nós estamos pegando, tá? Então aqui, ó. 2 partes. Vamos pegar uma parte, tá? Aqui, então. 1 meio, ó. Metade. 7 décimos, ó. 7 décimos podemos representar em qualquer uma dessas aqui que são, ambas estão divididas em 2 partes, tá? Então vamos pegar 7 décimos. Tá aqui, ó. Vamos pôr nessa daqui, ó. Então aqui nós temos 5, 6, 7. Prontinho. 7 décimos. 7 décimos. Depois nós temos 1 décimo. Então só pegar uma partezinha de 10, ó. 1 décimo. 1 décimo tá aqui. 1 décimo. Pronto. Agora aqui nós temos frações impróprias. Olha só. 9 dá pra dividir por 6 e 10 dá pra dividir por 4. Quanto que é, amiguinho? 9 dividido por 6? Vejamos. 9 por 6 vai dar uma vez e sobra quanto? Sobra 3. 3 por 6 não dá. 0,30 por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30 não sobra nada. 1,5 é o valor que a gente quer. E 10 dividido por 4? Vamos fazer aqui rapidamente, ó. 10 dividido por 4. 10 por 4 vai dar 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 dá 8. Para 10 faltam 2. 2 não dá pra dividir. 0,20 dá. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Não sobra nada. Então nós temos que encontrar os valores 1,5 e os valores 2,5. Então ambos são maiores que 1, tá? Por isso não dá pra colocar nessas primeiras aqui. Vamos procurar uma que tenha maior, que seja maior que 1, né? Então nós temos aqui, ó. Quantas partes nós temos aqui nessa primeira? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Nessa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes também. Mas na verdade, ó. Veja que nós temos aqui. Unidade, nós temos 3. Então são 3 dividido em 6 partes. 6 partezinhas, né? Então vamos localizar aqui, ó. 1,5. Nós temos 1 aqui. 1,5 tá aqui. Metade. 1,5 tá aqui. Metade. 1,5. 1,5. Ou seja, 1,5 é 3 meios. 3 meios. Ou melhor, 9 sextos, né? Na verdade, é uma fração equivalente, tá? Isso aqui é 9 sextos. Dá pra gente simplificar aí. Então essa daqui é uma fração equivalente a 9 sextos. Ambos equivalem a 1,5. E por último, 2,5 ali, ó. Metade de 5, né? Ó, o 2 tá aqui. Metade tá aqui. 2 mais 1,5 tá aqui, ó. 2 mais 1,5. Nós temos o 10 quartos. É isso. Se tiver com dúvida, deixa nos comentários e pergunte, tá? Pergunta pra mim ou pra seu professor. Página 66, matemática. Escreva os números em ordem crescente. Então nós temos que verificar aqui os números da página anterior. Então, como é que fica aqui, ó. Em ordem crescente. Vou colocar letras aqui pra ordenar eles, tá? Qual o menor de todos? O menor de todos é 1 décimo. Então nós temos aqui 1 décimo. Esse aqui é o primeiro. Depois de 1 décimo nós temos o quê? 1 sexto. 1 sexto vem depois de 1 décimo. Então esse vai ser o segundo. E depois nós temos quem? Temos 1 sexto, 1 décimo. Esse aqui é 7 décimos, né? 0,7 vem antes que 0,75. Então aqui esse é o terceiro. 1, 2, 3. Nessa ordem. Aliás, 0,7 vem depois de 0,5. Então, na verdade, o terceiro é o meio aqui, ó. Esse aqui, ó. Então vem 1, 2, 3 nessa ordem. Depois vem esse. Depois vem esse. E finalmente os maiores aqui, ó. 9 sextos, que é 1 meio. Então esse aqui é o sexto. E esse daqui é o sétimo. Prontinho. Então, nessa ordem nós temos 1 décimo. Vamos colocar então aqui, ó. 1 décimo. Depois. Depois nós temos o 1 sexto. E depois. 1 meio. Em ordem crescente, hein? 1 meio. E depois. 7 décimos. E depois nós temos quem? 7 décimos. Vem o 3 quartos. 3 quartos. Veja aqui. Na forma decimal é mais fácil para comparar, tá? 4, 5. Depois vem o 9 sextos. 9 sextos. 9 sextos. E depois. Finalmente nós temos o 10 quartos. Então está aí na ordem crescente do menor para o maior. Na atividade 2, observe a reta numérica e escreva os números que representam as letras A, B e C, D e E. Bom, letra A. Veja que está depois do 1 e metade do caminho entre 1 e 2. Ou seja, letra A. Letra A é igual a 1,5. É na forma que ele quer o quê? Na forma decimal ou fracionária? Bom, observe a reta numérica e escreva os números. Ele não disse sequer na forma fracionária ou decimal, tá? Então vamos colocar na forma decimal que está mais fácil aqui, né? Então é 1,5. E o B? O B é igual. Então aqui a metade é 2,5. Está um pauzinho para frente. Uma divisãozinha para frente é 2,6. Letra C é igual a... Aqui é o 4 mais 2 pauzinhos, ou seja, 4 e 2 décimos. Na letra D nós temos... Aqui é 4,5. 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 e 9 décimos. Por quê? É 4,5 mais 4 décimos. E finalmente nós temos a letra E. A letra E está exatamente aqui, ó. 7, 1, 2, 3. 7 e 3 décimos. Prontinho. 3, a professora Denise comentou com sua turma que quando ela saiu das suas casas, a temperatura era de 15,7 graus Celsius. E que no momento de sua aula, a temperatura era de 16,9 graus Celsius. Ela pediu que eles representassem em um intervalo da reta numérica os números das temperaturas de 15,7 e 16,9. Ajude-os a localizar esses números na reta numérica abaixo. Então vamos ver aqui, ó. O 15 está aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 divisões, tá? 15,5 está aqui. Mais 2,7. Então esse daqui é o ponto 15,7. Está bem aqui, ó. 15,7. Graus. Graus Celsius, né? E o outro é 16,9, ó. 16,9 está 1 antes do 17, né? Então esse daqui, ó. 16,9 está aqui. 16,9. Pronto. Como é temperatura, né? Vamos colocar aqui, mas é na reta numérica. Então não precisa colocar o símbolo aqui de temperatura porque a gente só localizou os números, né? Bom, enfim. Vamos ver o que está falando mais aqui, ó. Após marcarem os valores na reta numérica, ela propôs um desafio para seus alunos. Desafio. Vocês irão marcar uma nova temperatura na reta numérica. Para isso, darei duas dicas. Dica 1. Temperatura que vocês irão marcar está entre os dois números que você já marcou na reta. 2. A ordem dos décimos é 3 e a ordem dos centésimos é 0. Que temperatura é essa? Com as dicas da professora Denise, descubra qual é essa temperatura em mar que é na reta numérica. Bom, ela disse que está entre essas duas, certo? E que a ordem dos décimos é 3. A ordem dos décimos é 3. Ou seja, aqui não pode ser, ó. Porque já está na ordem dos 7, né? A ordem dos décimos aqui é 7. Portanto, só pode ser 16,3. Então vamos marcar aqui, ó. 16,3 está aqui. Essa é a temperatura, 16,3. E aí, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.